Bom dia rapaziada, aqui ó A Gabine do Mercedes que o Zé Filho pintou aqui ó Beleza Tragou de se ver Isso que é coisa linda, tá vendo gente? Olha aí ó Olha que coisa muito bonita Não tem defeito nenhum É Ainda falta pulir Não puliu ainda Pintou ontem Ontem no dia 4 Dia 4 Olha a parte interna aí Tudo pro completo Rapaziada Aqui que é serviço Admiro a pessoa que trabalha certo Respeito pra essas pessoas Existe serviço Aqui é a parte interna Olha a parte de baixo aí Tudo original Olha rapaziada Olha o professor Olha Olha o professor Tá vendo? Olha o gente Abraça Tá vendo? Olha o professor Então Olha o professor Climoration Aí Olha o professor Enfantar